Oi pessoas do mundo, pra você que não me conhece, meu nome é Marcela Ribeiro, estou aqui em Divinópolis e hoje a gente vai conhecer o mercado municipal e várias igrejas, então bora pro vídeo, roda a vinheta! Estou indo pra primeira igreja, fica na Praça do Santuário e olha o que eu encontro por aqui. Feira, gente! Do nada! Do nada uma feira! Que isso, que doideira! Menino, que legal! E tem de tudo, pelo que eu entendi. Comida, tem artesanato. Menino, é a lua inteira? Tô boba! Olha aí! E do outro lado também tem. Gente, que loucura! Gostei demais, aí tem hortaliça. Tem de tudo, gente! E pra você que não tá entendendo nada, que eu estou em Divinópolis, é pra não entender mesmo, entendeu? E, gente, é o seguinte, a temporada começou no vídeo passado, né? Mostrei várias coisinhas já pra vocês da cidade. Pra vocês foi semana passada, né? Que começou a temporada. Pra mim foi hoje mesmo, de manhã. Então, vou ficar aqui o dia todo e gravar muito pra vocês. E vou lançando os vídeos aí e tudo mais. E a sorte, eu nem ia passar nessa rua. Só passei porque o Google me mandou vir pra cá. Olha pra você ver. E do nada uma feira. Legal demais. E eu não resisti a minha paixão. Milho cozido. Vou comer agora, galera. E chegamos na nossa primeira parada. Santuário Santo Antônio. E agora eu vou mostrar tudão pra vocês. Eu acho que essa aqui é a frente dela, ó, gente. Olha que linda! É enorme. Enorme. Vou ver se eu consigo entrar pra mostrar pra vocês. É, eu acho que aquela ali é a frente dela mesmo. E aqui, ó, tem a praça. Na lateral tem uma praça, que é a Praça do Santuário. E depois eu vou lá. Eu vou entrar por aqui, gente, pela lateral. Porque eles estão consertando um negócio lá na entrada. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo! Esse aqui é o confessionário. Eu nunca vi um assim tão de perto. Olha que diferente. Aí fica a pessoa do um lado e o padre do outro. Ali, ó. Acho que a pessoa fica aqui e o padre fica aqui dentro, ó. Sentadinho. Até nem sai, gente, das crianças. Olha aí. Olha que lindo. Eu amei. Olha o teto. Agora que eu vi. Noque chique. De madeira. Nunca vi assim. Vocês já viram? Essa aqui é a parte de trás da igreja, gente. E as laterais têm pintura. Em toda a lateral, ó. Aí, aquele lá é o altar principal. Vou lá daqui a pouco. Esse aqui é o altar principal. Olha o detalhe. Olha o detalhe da pintura. Olha. Aqui na lateral tem os santos, ó. E nessa lateral tem uma capelazinha. Olha que lindinha. Eu achei uma gracinha. Espera aí que eu vou mostrar o outro lado pra vocês. E aqui do outro lado da capelinha tem essa ornamentação aqui. Achei muito lindo também. Saí aqui pela lateral da igreja. Agora a gente vai ver a praça, né? Bora. Bora ir pra praça. Conheça essa praça. A praça do santuário. Essa aqui. Gigante a praça, gente. Nossa, tem até uma fonte. Ah, mas nós vamos lá. Nós vamos. Por que nós não estamos doidos? Então a gente vai lá. Pera aí. Olha aí a fonte, gente. Que linda. Eu amei, viu? Achei um charme. Só pra vocês entenderem, lá é a igreja. E aqui é essa praça gigante. Gigante. Olha o tamanho dessa praça. Ó, gente. Esse aqui é o outro lado da praça. Bem legal, achei, viu? E ali tem uma outra fontezinha. Espera aí que eu vou mostrar melhor pra vocês. Bonita também, né? Ali tem um letreiro. Do outro lado. Mas não dá pra atravessar por aqui, ó. Só pelaquela ponte ali. E é isso. E tem mais fonte, gente. Olha aí. Ó. Que dá pra aquela outra fonte lá, ó. Olha o letreiro, gente. Eu amo Divi. E Divi Nobis é enorme, né? Mas a galera diminuiu. Ficou legal. E aqui é o outro lado daquela mesma fonte que eu já tinha mostrado, ó. E agora, sim, vamos para o Mercado Central de Divinópolis. Bora. Eu acho que é esse aí o Mercado Central. A gente vai entrar pra ver. E olha que bonitinho. Ele é redondinho. Ai, eu amei. Entrei. 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 De cara a gente já dá com os bichinhos. Ai, lá no Mercado Central de Belo Horizonte também tem um monte de bichinho. Olha que legal. Olha esse. Eu amei esse aqui. Cara, nunca vi um desse. Vocês já viram? Nunca vi. Ai, mas eu tenho uma dó. Você não tem dó, não? Ficar tudo preso? Ó, tá meio vazio. Mas vamos rodar, né, gente? Vamos rodar pra conhecer o negócio. Sabe que dá vontade? Sentar num lugar desse aqui, ó. Comer um negócio. Tomar um trem. Mas não posso. Por quê? Porque tem zilhões de lugares pra eu ir pra eu gravar pra vocês. Vai me dar essa vontade? Dá. Mas não dá, né, gente? Nem tudo é possível nessa vida. Ó, tem alguns lugares que estão mais vazios. Eu acho que tem mais é bar mesmo. Tá vendo? Ó, aqui tem um trem de peixes. Então, trem de peixes. Tô rodando tudo. Tabacaria. Tem de tudo, menino. Açougue. Tinha um cara que arrumava sapato ali atrás também. Então, ou seja, dá uma mesclada, né? Mas o maior número de estabelecimentos é de bar. Eu achei. Eu saí aqui numa outra saída. E, ó, tem um barzinho que tem mesinha. Bem legal, achei. É bem pequenininho. Já voltei pros passarinhos de novo, gente. Já saí de lá. E olha o que eu achei aqui. Uma capela, gente. Olha que gracinha essa capela. Pequenininha. Olha o tamanhozinho. Deve caber ninguém aí. Quantas pessoas? Uns 30 pessoas? Uns 50 pessoas? Não, uns 50 não. Uns 30 pessoas. No máximo, olha. Saí aqui do mercado. E agora a gente vai pra Catedral. Divino Espírito Santo. Então, bora, gente. Eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. Estou andando por Divinópolis todo esse tempo. E até agora eu não peguei uma ladeira. Gente, o que será que tá acontecendo? Não sei. Não sei, não sabendo. Meu Deus do céu, eu tô boba. Cara, tô dando muita sorte hoje. Já tô, ó. Já posso jogar na Mega Sena aí, ó. No meio do caminho tinha uma praça. Ó. Bonitinha. Ela é divididinha, ó. Aqui tem uma parte. E ali tem outra. O que tem nesse lugar é Praça Grande. Esse aqui é o Museu Histórico de Divinópolis. Mas ele não tá aberto. Ele tá literalmente entrada proibida ali, ó. Então, não podemos entrar. Eu achei que era um museu que a gente poderia entrar. Que a gente podia ver coisas dentro e tal, tal, tal. Contando a história da cidade. Mas não. Ai, ai. E é isso. Entendeu? Tá bem deteriorado, né? Ali em cima e tal. Tá caindo os negocinhos. Mas é uma casa histórica e fica, tipo assim, numa praça cheinha de prédio. Então, é bem doideira, assim. Porque aqui em volta é tudo prédio, 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 prédio. E ali tem uma igreja. E o museu. E aqui está ela, a mais mais. A Catedral Divino Espírito Santo. Linda demais. A gente vai entrar agora. Bora entrar comigo, galera. Já aqui na porta a gente já fica assim, ó. Ó o detalhe. Em madeira. Que isso, hein? E olha os vitrais. Ai, eu amo vitrais, gente. Eu sou muito doida, mas eu gosto. Nossa, ela é muito linda. Nossa, ela é mais bonita que a outra. Sério. Olha aqui. Que lindo. Vamos lá na frente pra gente ver o altar. Não, sério. Olha esse vitra doido. Caraca. Tô boba. Boba. E olha o teto. Bom, peraí que eu vou mostrar depois o resto do teto pra vocês. Olha isso. Olha o teto. Olha isso aqui. Não. Não, sério. Inacreditável. Muito perfeito. Olha. E essa aqui é a parte de trás da igreja. E eu acho que tá rolando alguma coisa ali na capela. Peraí que eu vou lá bisbilhotar e conto pra vocês. Tá rolando um casamento. Peraí. Calma. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó, gente. Eu não sei se é um casamento, se é um batizado. Mas tá rolando. Tem vitral nas laterais também. E olha que lindo. Desse lado aqui também. É isso, gente. Ó, tem um quadro ali. Aí, gente. O letreiro da cidade. Divinópolis. Agora tá completinho, hein. E agora, gente. Já vou aproveitar e vou no Santuário do Bom Jesus. E do ladinho tem o Museu do GTO, que é o Geraldo Teles Oliveira. Vamos lá. Geraldo Teles de Oliveira, gente. Só pra vocês saberem, né. Ele é um artista que fazia escultura em madeira. Ele viveu aqui em Divinópolis. Boa parte da sua vida. E em 1965, ele fez sua primeira obra, que foi uma imagem pra igreja do Bom Jesus. Gente, cheguei no Santuário de Bom Jesus. Mas... Ai, tô bem chato, né. Que beleza, meus amigos. Que beleza. Nois. É que não dá nem pra gente entrar ali pra ver os negócios. Nada. Não dá. Tava com sorte demais, né. Mas olha que lindo. Não dei sorte pro museu. Fechado, gente. Eu não acredito não, doido. Andei que nem uma condenada pra chegar aqui. Tá fechado. Eu tinha que agendar pra ir no museu. Senhor do que eu vi isso. Não. Meu Deus. Eu não acredito não, doido. Eu não acredito não. Cara, que eu andei mais ou menos uns 15 minutos, doido. E é isso. Apenas andando 50 minutos no sol pra pegar o meu busão de volta para mim, a Belo Horizonte. E Senhor Jesus, toma conta de mim, viu. O sol rachanou. Mas não vou reclamar, melhor que chuva. Depois de 50 minutos andando no sol, vou pegar meu busão pra voltar pra Belo Horizonte. Ai, meu Deus. Graças a Deus eu cheguei. Achei que eu não ia chegar nunca. Já vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar várias igrejas e também os museus que não deram certo. Mas se você tá aqui até agora, já sabe, né. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, galera. Um beijo. Tchau. Tchau.